Música Uma manifestação em frente ao prédio da prefeitura reuniu hoje cerca de 500 mototaxistas. Eles querem fiscalização para combater os profissionais clandestinos. Com as motos em verde e laranja, os cerca de 500 mototaxistas fizeram uma manifestação pacífica em frente à sede da prefeitura, na compensa Zona Oeste. Eles pediram mais fiscalização. O poder público, a SMTU, o Pedro Cavalho, fazer essa fiscalização e retirar da rua os clandestinos, né? Porque a gente está pagando nosso embargo, nós investimos alto nessa padronização. Segundo o sindicato dos mototaxistas, atualmente existem quase 1.700 profissionais legalizados. Outros 6 mil atuam de forma ilegal aqui na capital e isso tem prejudicado a categoria. Eles não pagaram nada, né? E estão nas ruas trabalhando sem ser permissionário, né? E nós somos prejudicados porque nós pagamos nossos direitos, fizemos o investimento em tudo, em capacete, colete. Veridiano gastou cerca de 14 mil reais para se adequar às exigências da legalização. E por causa da falta de fiscalização, tem ficado no prejuízo. Nós pagamos todos os nossos direitos, paga sindicato, a gente paga todos os direitos para a gente trafegar na rua, né? Aí o pirata não paga nada, né? Ele paga e tem o direito de rodar igual nós rodamos, né? Aí não tem condições de a gente rodar assim dessa forma. Em nota, a Prefeitura informou que reuniu no fim da manhã com os mototaxistas legalizados para discutir a definição das etapas do processo de fiscalização. A SMTU estendeu até quarta-feira o prazo para 145 mototaxistas aprovados na licitação se regularizarem. O Amazonas pode ganhar em breve uma base do Banco Central. O assunto foi discutido em audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a audiência pública foram apontados os benefícios que o Amazonas teria com uma base do Banco Central aqui no Estado. Para o presidente do sindicato dos funcionários do Banco Central, o processo de importação e exportação de produtos seria mais rápido. O empresariado daqui reclama bastante com problemas com guias de importação e exportação, que é responsabilidade, é feito através dos bancos comerciais. Um Banco Central presente poderia ajudar a forçar uma agilização desse problema das guias de importação e exportação, por exemplo. Segundo esta gerente do BASA, hoje, se um cliente quiser ter acesso ao sistema financeiro do Banco Central, teria que sair de Manaus. A sede mais próxima fica no Pará. Será muito importante e relevante, não só para as instituições financeiras, mas para a população como um todo também. Hoje, nove estados brasileiros, além do Distrito Federal, já são beneficiados. Com uma sede no Amazonas, o Estado deixaria de ser dependente. Então é uma forma que a gente encontra de consolidar o nosso processo de desenvolvimento, a nossa economia, mostrando para o governo federal que o Estado brasileiro tem que estar presente na nossa região. Por enquanto, o assunto é discutido. Ainda não há proposta concreta para a implantação de uma unidade do Banco Central no Amazonas. O dia de finados levou mais de 600 mil pessoas aos seis cemitérios aqui da capital. No Parque Tarumã teve tumulto e confusão. Em clima de saudade, o cemitério São João Batista recebeu logo pela manhã quem foi prestar homenagem. Vou visitar meus parentes, que já se foram, na esperança de que eles estejam bem. Dentro do cemitério, movimentação intensa. Com carinho, Célia cuida do túmulo onde está o sogro, sogra e cunhado. Matar a saudade, já que a gente não pode mais vê-los, né? O dia dos finados foi bom para o comércio, que ocupou a parte de fora do cemitério. Flores, flores, cinco reais, cinco reais as flores, cinco reais. Já aqui no cemitério Parque de Manaus, no Tarumã, a movimentação foi bem maior. Segundo a polícia militar, só aqui mais de 300 mil pessoas dedicaram esse dia aos que já se foram. Quem veio de carro enfrentou um congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. Muita gente para o cemitério é complicado o dia de hoje. Tem paciente? Bastante. Cerca de 50 mil veículos passaram por aqui. A gente está tentando garantir e melhorar a fluidez com o nosso efetivo. E no transporte coletivo, tumulto. As linhas extras não foram suficientes para a quantidade de usuários. Eu cheguei cedo aqui, foi na outra praia, do outro lado da rua, não para os ônibus. Chega desse lado, as mesmas coisas, os ônibus passam secos, não respeitam os pedestres. Apesar dos transtornos para alguns, o dia foi propício para reflexão sobre a vida. Se a pessoa tem fé, então tem um motivo muito forte para viver a própria vida e para acreditar no além, como Cristo Jesus nos ensinou. Em instantes, Amazonas registra o primeiro caso de febre chikungunya. E mais, o Natal já chegou na maioria das lojas. Comerciantes antecipam o período natalino para atrair os clientes. Até daqui a pouco.